Música Boa noite a todos, nós estamos há poucos dias, uma semana praticamente antes de Roshanah E na realidade Roshanah, muita gente pergunta, Roshanah vai ser decidido, vai ser definido, como é que vai ser o ano da pessoa Para eu poder ilustrar isso um pouco, imaginem vocês um relógio de corda, você dá a corda e aí quanto mais corda você der, mais tempo ele vai durar Pouca corda, pouco tempo, Roshanah, a Shem vai decidir quantos dias ele vai dar no ano da pessoa Quer dizer que no ano passado, Bezrat Hashem Ibarach, Deus já decretou 365 dias Vai acabar a corda, começou Roshanah, acabou Nós estamos zerados E aí se Deus quiser, a Shem vai dar mais um ano para a pessoa, mais 365 dias A gente tem que entender que não é porque a pessoa viveu X anos, quer dizer que ele vai viver mais X anos, está tudo na mão de Hashem Roshanah vai ser definido quanto a pessoa vai viver, quanto dinheiro ela vai ganhar, saúde Se o país que ela está vai ter guerra, se vai ter fartura Mas muito importante E é uma pergunta aqui, que surge o seguinte Não seria melhor Yom Kippur ser antes de Roshanah? Se Yom Kippur fosse antes, a gente ia pedir perdão para a Shem A gente ia limpar nossos pecados e a gente ia chegar em Roshanah limpo Seria muito melhor Yom Kippur está todo mundo jejuando, está todo mundo na sinagoga Seria também, está todo mundo tentando melhorar Chega Yom Kippur Limpou os pecados, depois você vai pedir para a Shem um bom ano Era melhor que fosse assim Uma das respostas que tem Se Yom Kippur fosse antes de Roshanah Eu ia chegar em Roshanah com uma sensação Deus, eu estou limpo Eu fiz minha parte Eu vim aqui pedir as coisas Eu jejuei para você Eu bati no coração Eu estou limpo E aí perdeu a essência de Roshanah Roshanah é um dia que a pessoa vai ter que se sentir Quanto mais humilde a pessoa é Mais chance ele tem de ter um bom ano A gente fala na Slihot Que Dalim, Ucrashim, Dafakno, De La Terra Como mendigos e como pobres a gente vem bater a sua porta Eu não tenho nada Se Yom Kippur fosse antes, a pessoa vai falar Como assim eu não tenho nada? Eu pedi perdão, jejuei Eu mereço agora um bom ano Toda a essência de Roshanah ia acabar A essência de Roshanah é o que? Quanto mais a gente se redime perante Boreola Mais a gente tem chance de ser atendidos A principal Kavanah que uma pessoa precisa fazer em Roshanah Eu vou botar tudo o que eu estou falando Está escrito em alguns livros Mas é lógico que cada um Tem vários outros livros que também tem outras explicações Nós vamos seguir um dos raciocínios que eu vi escrito Principalmente no Siftei Raim Roshanah é o dia que Deus vai decidir Quanta Hashgahá Pratita ele vai dar O que significa Hashgahá Pratita? O quanto Hashem vai aparecer na nossa vida nesse ano Vai ser decidido em Roshanah Ninguém sabe o que ele precisa pedir dia 9 de março do ano que vem Eu não sei O que vai acontecer? Dia 9 de março para poder pedir alguma coisa para esse dia Peçam para Hashem Hashem por favor me carregue no seu colo Hashem por favor me dê atzlachá Me dê sucesso Hashem por favor me ilumina Para eu tomar as decisões certas Isso é uma tifilá em Roshanah É pedir para Hashem totalmente humilde Por favor me carregue no seu colo Isso é tifilá de Roshanah Quanto mais a gente se redimir perante Hashem Mais a gente vai ter chance de ser atendidos Roshanah é o dia que nós vamos coroar Hashem como nosso rei Óbvio que o principal de Roshanah é o Shofar Nós os faradim tocamos o Shofar sentados e depois em pé no Musav Nós vamos estudar agora O que que falam principalmente esse livro O Siftei Chaim Como a pessoa deve pensar durante os toques do Shofar Está escrito na Torá Que quando se fazia os Corbanot Os Sacrificios Os Leviim tocavam na Trombeta E a Torá fala Tem no número 2 Vocês vão tocar Quando vocês fizeram os Corbanot Isso será uma lembrança Eu sou o seu Deus Rachamim Aprenderam aqui três coisas Está falando do toque do Shofar Ou da Trombeta no caso Está falando Zikaron Lembrança E está falando Eu sou o seu Deus Rachamim Criaram a Amidah O Musav de Rosh Hashanah Dividido em três partes Dez Psuquim Falando que Hashem é rei Três da Torá Três dos Ketuvim E três dos Neviim E fecha com mais um da Torá Aí tem o toque do Shofar Depois mais dez Psuquim Falando que Deus lembra de tudo Três Psuquim da Torá Três dos Ketuvim Três dos Neviim E fecha com mais um da Torá Aí tem o toque do Shofar Depois nós vamos ter mais dez Psuquim Falando da força Da potência do Shofar Três Psuquim falando do Shofar Da Torá Três dos Ketuvim Três dos Neviim E fecha com mais um da Torá E aí tem de novo o toque do Shofar Então vocês tem aí Primeiro é reinado O primeiro Psuquim é Shem Yimloch Leolam Vaed Depois é O último Shemai Sela Shem E no Hei Na Shem Echad Dois A gente vai falar dez Psuquim Que Shem lembra da gente Começa E termina E aí tem os toques do Shofar Depois nós temos O Shofar Falando do Shofar E a Shem Tsebaó termina E aí de novo a gente tem o Shofar Então nós vamos falar dez Psuquim Falando que a Shem é Rei Dez Psuquim que Deus lembra de tudo E dez Psuquim da potência do Shofar Dez que Deus é Rei Dez que Deus lembra de tudo E mais dez dizendo da potência do Shofar Até aqui está tudo certo Rabotai? Fala Não é ovo é maçã Mas a gente vai falar sobre isso Apesar da Shem na quarta-feira Então O Shofar Quando a gente está falando aqui do Musaf Nós vamos dividir ele em três Dez Psuquim que a Shem é Rei Dez Psuquim que Deus lembra de tudo E dez Psuquim falando da potência do Shofar Ok? Alguma pergunta? Tá bom A Turá fala Façam Tkiah Façam Truah E façam uma Tkiah depois Tkiah Todo mundo sabe o que é É um toque Tu O que é Truah? Tem uma discussão na Gumara Uma opinião fala Que Truah é o começo de um choro Tu 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 Outra opinião fala não Truah é um soluço Tu 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 Mais ou menos nove Tu 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 Na dúvida a gente faz os três A gente vai fazer o Matkiah Depois aquele de três Tu 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 Depois o de nove Tu 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 E depois o Matkiah Segundo lugar a gente vai fazer o Matkiah Tu Talvez o A Turá é Tu 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 Depois tem o Matkiah Ou talvez o Turá é aquele de nove Então a gente vai fazer Tu 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 Na dúvida a gente faz os três Esse de três Toques Tu 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 Era Quando a gente tava no deserto O Monchera Agora Eu queria Chamar o povo Pra declarar Alguma coisa Ok Não tinha Whatsapp Como ele ia chamar Todo mundo Está escrito natural, faça uma tukiá. Todo mundo vem se juntar, e ele vem dizer, vai declarar o que Deus quer. Quando estava na hora de levantar o acampamento para viajar, ele tocava um toque com interrupção, truá. Se a gente fechar agora os olhos, a gente imaginar um toque da tukiá. É Moshe Rabenu aglomerando o povo. E dizendo as leis, declarando o que tem que ser feito. Quando a gente pensa em truá, a gente pensa em movimento. Então nós temos uma tukiá, truá, que a gente não sabe se é 3 e 9 ou 3 mais 9, e uma tukiá. Diz o Heimfried Lander, quando a gente vai ouvir a tukiá, o exercício é declaração, depois, tudo, 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 movimento no coração, e depois tem mais uma tukiá. Então, quando a gente vai falar 10 pulquinhos dizendo que Hashem é o rei, a gente vai tocar o shofar, tuuuu, é uma declaração. Eu declaro que Hashem é o nosso rei. que eu preciso vencer minhas vontades e levar para ele. Se eu estou com muita vontade agora de comer uma coisa não, respira um pouco, fala, Hashem não quer, eu não vou comer. Subjulgue suas vontades para Hashem. Depois tem tu, 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 lembra movimento, despertar. Eu não consigo lembrar de todos os pecados que eu fiz, mas eu sei que a raiz do pecado é que a minha vontade, ela vence a vontade de Hashem. Tu, 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 pensem nisso, como eu preciso, como durante esse ano, tantas vezes, eu falei, vou fazer o que eu estou afim, mas e Deus, não importa agora, eu quero fazer isso. Mas depois é matkinhá. Compromisso para o futuro. Esse ano eu pretendo melhorar, pretendo direcionar minhas vontades para Hashem. Terminamos aqui o primeiro. O segundo é que Hashem lembra de tudo. Rosh Hashanah, na Torá, é chamado de Yom Hazikaron, o dia da lembrança. Deus esquece alguma coisa para lembrar? Deus esquece? Então o que quer dizer Yom Hazikaron? Deus vai lembrar. Está escrito na Torá, Vainizkor Elohim et Noach. E Deus lembrou de Noach. E salvou ele da Tevá. Salvou ele do Dilúvio. Está escrito na Torá, Vainizkor et Beritó. Hashem lembrou do pacto e salvou os judeus do Egito. O que é lembrou, então? Lembrou é, Hashem salvou. Hashem interviu na natureza. Tem um Dilúvio. 120, depois, até ele melhorar, até baixar, foi quase um ano o Dilúvio. Hashem falou, eu estou lembrando de Noach. Eu vou mudar agora o destino dele. Para Dilúvio, para tudo, está livre. Os judeus são escravos no Egito, 210 anos. Deus lembrou, acabou a escravidão, agora... Zikaron, Rabotai, prestem atenção. É quantas vezes Deus vai aparecer no nosso ano, vai ser definido nesse dia. Quantas vezes Deus vai intervir? Halil, alguém está doente. Hasbexalom. Os médicos falam, naturalmente esse cara não vai sair disso. Hashem lembra de mim. Saiu. Uma pessoa não estudou para a prova. Naturalmente, ele vai tirar zero. Tem que estudar. Não conseguiu estudar. Reza para Hashem, mas Hashem fala, tá, na natureza, você tinha que tirar zero, eu vou te ajudar. Uau! Eu só estudei um capítulo, caiu justo esse capítulo na prova. A pessoa tem um trabalho, e aí, ele comprou uma mercadoria que não está saindo. Ninguém quer comprar mais. Comprou orelhão, sabe o que é orelhão? Aquele telefone público. Comprou um caminhão disso. Hashem, pelo amor de Deus, naturalmente você dançou, mas eu vou dar um jeito, eu vou intervir. Quantas vezes Deus vai intervir na nossa vida? Está decidido aqui, em Rosh Hashanah. Quantas vezes Hashem vai aparecer na nossa vida nesse ano? Vai ser definido em Rosh Hashanah. E de novo, nós temos 10 psukim, para lembrar que Hashem é quem manda na minha vida. E aí vem a Tukiyatu. Eu declaro, eu sei que Hashem é quem manda na minha vida. Tu, 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 tu. Quantas vezes eu achei que, eu fui arrogante, achei que eu faço. Eu sou o cara. Eu estudo, eu nem estudo direito, eu tiro 10. Não sei o que, eu falo bem, eu tenho dinheiro. Mas depois tem de novo o Matukiyah. Eu declaro que esse ano eu vou tentar procurar ver mais Hashem na minha vida. E por último, tem 10 psukim falando do Shofar. Quando Deus criou o homem, ele criou o Yetzir Hara fora dele. E não tinha tentações. As coisas eram, igual o Hazel Shalom alguém, ninguém quer pular pela janela. É ruim, é mal, mas ninguém quer. É fora de mim. Adama Rishon, o Yetzir Hara estava fora dele. Ele não tinha vontade nenhuma de pecar. Mas, ele pensou qual a graça que servia a Hashem sem tentações. Ele comeu o fruto para agora lutar contra as tentações. E aí ele colocou a tentação dentro da gente. Hoje em dia, a pessoa tem conflitos. Vê uma comida na um kasher, como ou não como, estou com vontade agora de dormir, não quero colocar tofinim, estou cansado. Tentações. Quando o Yetzir Hara saiu da gente, quando Deus deu a Torá, no Har Sinai, tocou o Shofar, o Yetzir Hara saiu. Quando a gente fez o bezerro de ouro, não dá para explicar agora por que a gente fez, o Yetzir Hara voltou. E quando ele vai sair de uma vez, quem sabe, quando o Yetzir Hara vai sumir? Quando o Mashiach chegar. Quando no toque do Shofar. Shofar do Mashiach. Então, o Shofar tem uma propriedade de quebrar, enfraquecer, o Yetzir Hara, quando é tocado no Rosh Hashanah. Na botar, o mundo é dividido em dois. Pessoas que querem fazer o bem, e pessoas que são egoístas, e só querem fazer o mal. O Shofar em Rosh Hashanah ajuda a gente a ter menos que o mal. O lado do Yetzir Hara mande na gente menos. Então, aqui está Tzkiah. Eu vou reforçar o bem. Eu pertenço ao grupo de pessoas que querem o bem no mundo. Lembrar da mistura entre o bem e o mal. Às vezes, a pessoa está na sinagoga fazendo uma coisa boa e fala Lashonara. O bem e o mal estão misturados hoje. Depois, a gente pede para Hashem que eu me comprometo a tentar esse ano me fixar com pessoas boas, com coisas boas. Então, o Musab está dividido entre Hashem é rei, significa subjugar minhas vontades para ele. Depois, a gente fala que Deus comanda a minha vida e, por último, a gente fala do Shofar, que a gente consegue enfraquecer o mal. Por isso, em Rosh Hashanah é uma mitzvah muito, muito grande ouvir o Shofar. A partir do momento que o baltoque faz a brahá, não se pode mais conversar. Não deve nem para o banheiro, porque ele vai ouvir 100 toques do Shofar ao todo, ficar concentrado. saibam vocês que durante o toque do Shofar a fila sobe, o som está subindo junto com a tua reza. A reza deve ser feita. Hashem, por favor, me acompanhe esse ano. me ilumina esse ano. Me carrega no teu colo esse ano. Me ajuda a tomar as decisões certas. Me dá a tzlachá. Não dá para fazer uma fila, uma lista de supermercado e chegar no Shoná, eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero tirar só 10 nas provas, eu quero, eu quero, eu quero. Hashem, eu quero uma coisa, ficar perto de você. que você fique com a minha família e eu possa ficar com você. Que eu sinta você durante esse ano. Isso é matfilá de Roshaná. Lembrem-se, Rabotai, quanto mais humilde a gente fica, mais chance a gente tem de ser atendidos. Tem uma dica, saindo um pouquinho do assunto, mas tem a ver com o assunto. Está escrito, Toda pessoa que tem pena, compaixão do outro, Hashem também vai ter compaixão por ele. É muito importante nesses dias, quando alguém te faz alguma coisa que você não gostou, tente ver o lado positivo e não julgar a pessoa para o lado negativo porque Hashem também vai não julgar para o lado positivo. Ele fala, esse meu filho aqui, ele tenta sempre achar o lado positivo nas outras pessoas. e a segunda coisa que tem, que é muito importante, se uma pessoa se compromete a ser voluntário em algum lugar, ser uma pessoa que outras pessoas precisem de você. Então, por exemplo, se o Reuvena ele fala, vou cuidar do Shimono. Então, Deus fala, não vou fazer coisa ruim para o Reuvena porque o Shimono precisa dele. Lembra que a gente falou sobre isso? Quanto mais a gente conseguir ser voluntário para ajudar o próximo, mais chance tem de Hashem nos atender. Rosh Hashanah é o dia que Deus vai definir o quanto ele vai aparecer na nossa vida o ano que vem. O quanto que a gente vai perceber que Deus está ilumindando nossos caminhos, que as coisas estão dando certo. A solução para isso é ser extremamente humilde, muito humilde. Pedir para Hashem que ele nos carregue, falar, Hashem, eu não tenho nada, zero, eu não tenho nada. nada. Porque tudo vai ser definido em Rosh Hashanah. O que eu tinha até agora acabou o prazo. Agora vai começar um ano novo. E para isso a gente tem que implorar para Hashem. Implorar, dizer que a gente precisa dele. Rosh Hashanah é Hashem é rei, eu estou corando Hashem, ele, eu preciso fazer a vontade dele. Yom Azikaron é o dia de quantas vezes Hashem vai intervir na minha vida e também Yom Teruah é o dia do Shofar que é um dia que tem a propriedade de enfraquecer o Yetzir Hara. Coitada da pessoa que não vai à sinagoga, que não vai ouvir o Shofar, que não percebe o potencial, a força que esse dia tem. Todo o nosso ano vai ser definido em 48 horas. Então por isso, Rabotai, vamos tentar cada um o máximo possível que ele conseguisse se concentrar no Shofar. Pensem que quando o Shofar está sendo tocado a tefilá, nossa, está indo lá para cima. Pensem, Hashem, eu quero ficar próximo de você esse ano. É isso. Eu quero te sentir. Eu quero estar próximo de você. E assim, Bezrat Hashem, Hashem vai dar um Shana Tovah para todos nós. Todos os nossos pedidos vão ser Bezrat Hashem atendidos. Hashem vai nos iluminar e se Deus quiser ano que vem, a gente vai estar com Mashiach bem-merado e ameno. Amém.